Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezot. Agora é o Super Lurie. O Super Lurie agora? Então bora, porra. Ó, calma. Cura essa porra, caralho. Ah, morri, velho. Morri. Não, não vou. Vou. Ah, foda-se, velho. Foda-se, velho. Caralho, de novo, velho. Não, galera, porra. Não, então não vai fazer, velho. Então não vai fazer mais. Pô, todo dia é uma fude, porra. Fude, tá ligado? Aí o foda não é gastar fude. Eu podia gastar todo dia fude. Porém, aqui não tem mais. Aí se precisar agora. Bora, o Oberon. Bora, bora. Vem pra cá em casa e fôr contigo. Agora é o Oberonzinho, né? Essa é a吸-a,ёл. Tá ligado. Tá ligado, porra. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó. Ó, ó, ó. E aí? Tá ligado pra cá em casa e da. O que, ó, ó, ó? Divid cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Time Blackjack está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier 5 no servidor de Libertabra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho Caralho tô tentando andar na diagonal tô digitando o número aqui vai tomar nossa viado Agora Caralho eu nem tinha visto minha vida mano Aqui ó Essa eu tenho também Não Não Queiro Nossa mano vai Ah Vibraja, Vibraja, Vibraja Caralho mano Vibraja, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima Vai Vibraja, 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 V Eu sei lá... Eu acho que o meu beijo não... não... Ben, eu não sei quanta bacia de vida não... Eu vou c*** Mas não solta a gente A gente vai lá na casa, né? Aqui. E aí? E aí? E aí? Sim, por favor. Porque você vê isso mais mais antes que uma pessoa que está fazendo. É legal Oh, porra. ai 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 ai!! essa desdegrada é uma motora ai pitirou o must têm boaters Me ajuda aqui, viado. Eu fiquei trapado aqui tentando trapar o robôzão aqui e o robôzão me trapou. Ai, meu Deus, que agudinha. Vem aqui, pelo amor de Deus, não. A gente tem muita a ver. E agora? Vai, vai pra esquerda, cola lá na parede, faz ele andar ali e tocar mais de pau. Vai aí, ó. Se não me dá aí, vai trapar ao cima, né? Não, não, não. Não, meu Deus, não. E agora? Calma, calma. Já toca mais de pau antes pra ele não entrar, pra ele não se trapar, mano. Relaxa. Mas ficou lá um, tem um saldo aqui? Atrasa um pouquinho. Toca três mais pau aí, atrasa a botinha pra ele não poder destrapar, relaxa. Mas não deixa nem o espaço. Oi! Não! Ah, mas aí ele... Ah, tu jogou? Vou pedir alguém aqui pra destrapar, peraí. Eu avisei pra tocar, mas fica o alto, meu. Eu avisei, mano. Puxa o seu sumo pra matar ele, Lotto. Puxa o seu sumo pra ver se o sumo vira nele também. Hã? Faz uma extração, é isso? Ele tá me ouvindo aí, Lotto. Isso aí, só peca ele. Acho que tiro o... Não tem, não tem Bolt? Me ajuda aqui, viado. Eu fiquei entrapado aqui tentando trapar o robôzão aqui e o robôzão me trapou. Ai, meu Deus, que agudinho. Vem aqui, pela amor de Deus, homem. Assim que a gente tem muita vida. Não tem nada. Cadê o velho? Filha da puta! Ele tava ligado, velho. Ele tava ligado, velho. Ele tava ligado pela nossa essa. Ele tá ligado, velho. Ele vai e pra nós. Ele tá ligado e pra mim. Ele tá ligado. Vamos mostrar, né? Coisa linda Falcon Graves, mais uma aí, ó Duas na semana, sucesso, galera Bravo Lá é um pleite Cleicinho, viado Mano Cleicinho Lá é um pleite, moleque Coisa linda Lá é um pleite Coisa linda Goste este pleite Não, é para aqui, para os bichos Sem bicho não dá para matar, né, pai? É para os bichos Isso, isso, isso Ai, meu olho Ai, meu olho Rapaziada, foi um equívoco Vamos de p****** Ai, ai Que passaram a chibata, filho Eu vou voltar lá, vou voltar lá, filho Vai lá, venda ele, vai lá, venda ele Agora tá cansato Eu passei aqui, nossa, maninha Você é o bichão mesmo, hein, doido Ai, que isso, me empurrou Ele me empurrou Que isso, viado Me empurrou, viado Que isso, viado Olha, ele me empurrou, eu juro pra você, mano Olha, ele é contra o coço Que isso, mano Tá vendo que susto do caralho, véi Caralho, meu menor Eu falei ali contra o corpo, mano O bicho acabou com a minha mãe e minha life, véi Foi, foi, foi Vou segurar a página deles pra você, Bruce, meu querido Esse é o tal da McManus Mouroso Aaaaaah A Falcon Axe É isso, é isso A bacacá vai entrar Aaaaaah Aaaaaah Uh, 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 uh Only shit, man 1000 for Raysha Let's go Uh, 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 uh Only yeah, buddy Take that auto, bitch Only shit 1000 for Raysha Oh, my God Oh, yeah Porra 1000 Tchikagão Sem exceção Muita pessoal, uma inscrição do canal ainda não voltou Então quem puder dar aquela força melhor Ajuda muito, falou Uma besta O que a chala Nos amigos A водa Que o que há Sou D A Música E aí